Nós vemos agora há pouco a situação lá em Vargem Alta, o distrito de Jaciguá foi um dos locais mais afetados. Não tem outra palavra a não ser tristeza. Então, quer dizer, fazer comer, né? Agora nós temos que arrumar outro lugar para nós ir embora morar. Aí não vai ter jeito mais não para nós aqui, não tem jeito mais não. Acabou. Em Jaciguá, distrito de Vargem Alta, o reflexo na manhã desta segunda era do que ficou da destruição. Choveu em Vargem Alta 231 milímetros. Foi a segunda cidade do Espírito Santo onde mais choveu. Isto aqui foi o que sobrou de uma das duas pontes daqui do distrito de Jaciguá. Segundo os moradores, gente, na hora da enchente a água chegou a cobrir totalmente ela. Olha que por aqui agora o que restou foi muita sujeira. Tem galhos, lixo. Segundo a prefeitura, foram 15 pontes totalmente destruídas. Catalogamos 15 pontes, assim, de vias básicas principais. As vias secundárias ainda, a gente nem tem o levantamento total, que são pontes mais inferiores, de madeira, etc., que a gente vai ter que ir recuperando ao longo do tempo. Mas essas 15 pontes, elas são fundamentais para as vias de translado oficiais, vamos assim dizer, nas vias vicinais. Então, isso aí realmente é um grande desafio para nós, para podermos encontrar uma solução mais rápida possível. Casas ficaram destruídas depois que o rio encheu. Em uma noite, pertences conquistados durante toda uma vida foram perdidos. Tudo que nós conseguimos salvar no dia da enchente foi uma televisão, que a gente ainda está pagando. Aquela está salva, agora o resto eu não sei nem... Não sei nem por onde começar. Sinceramente, a gente não sabe nem por onde começar. Ontem eu estava arrasada, chorei muito. Hoje eu vejo que não é tão importante. O importante é reconstruir, assim, psicologicamente, o trauma que a gente sofreu, a tristeza de ver tudo cheio de lama, tudo estragado, tudo destruído. Ver minha filha menor, que nem está aqui hoje, está na casa da minha irmã, arrasada, chorando. Isso é uma coisa horrível. O desastre chegou em 31 comunidades. No centro, um pedaço da beira-rio foi levado. O que ficou foram restos destas duas lojas. O local continua interditado. A casa do seu Wilson fica ao lado. A água veio daqui, estourou essa parede daqui, aqui. Aí ela levantou, ela estourou, deu aquela foto e levou tudo para lá. As duas geladeiras frias lá na cor, está tudo cheio de peixe, de carne. Estragou tudo. Ninguém esperava uma coisa dessa, né? Fala a verdade, né? A gente não esperava. Mas isso aí, o que eu vou fazer? A gente tem que pedir a Deus, Nossa Senhora, que ampara. Na localidade de Morro do Céu, o rio subiu e fez com que essa casa desmoronasse. Muito triste. Você vê os vizinhos perdendo tudo. Assim, eu tentei ajudar como eu pude, igual a vizinha aqui de baixo. Você ia lá, tirar aquela lama de dentro, tudo arrasado. Perder tudo. Quem pôde, né? Porque teve gente que nem casa tem mais para limpar. E quem conseguiu limpar igual aqui, a vizinha até mudou. Ela foi embora. 220 famílias estão cadastradas, recebendo alimentos e roupas da prefeitura. Ainda hoje, o município vai decretar estado de calamidade. Com certeza, nós estamos assim, até aguardando os últimos números, para até decretar qual é o grau de calamidade, se realmente será calamidade ou uma emergência, não é? Mas, possivelmente, nós iremos decretar calamidade para podermos viabilizar recursos junto ao governo estadual, federal, aonde for possível, para poder devolver à nossa comunidade, à nossa população a normalidade da vida. Todas as secretarias estão envolvidas, nosso pessoal, a comunidade de Vargem Alta, a gente tem que parabenizar, tem que agradecer, porque a gente vê a solidariedade das pessoas. E isso a gente tem que parabenizar e agradecer a todos.